Música Dona Valéria, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudanças de Vida e como está hoje a vida da senhora? Ah, eu tinha uma vida muito deprimida, eu era uma pessoa muito deprimida, triste, eu não era realizada e hoje eu sou uma mulher realizada, com meus filhos, aqui na obra, conheci a palavra, conheci Deus praticamente, então minha vida, hoje eu tenho uma vida plena e transformada. Quais foram as libertações que a senhora sofreu? Depressão, eu fui curada de uma pedra no rinco, o médico falou que eu ia operar e eu fui firme na fé, com oração e não precisou, não precisou nem eu tomar remédio, na minha fé e com oração e com propósito, eu fui curada. Agindo a fé, realizando os propósitos, a senhora tem vivido a cada dia milagres? Milagres, muitos milagres que para contar demoram muito, graças a Deus, hoje eu sou uma mulher realizada, eu trabalho, eu aprendi a honrar a casa do Senhor, nos dízimos, nas ofertas e Deus me honra também. Nessa pandemia, Deus me supriu em tudo, sou uma mulher feliz, realizada, eu creio que esse ano foi o melhor ano da minha vida e o ano que vem eu creio que vai ser melhor ainda. E a partir do momento que eu conheci a igreja, mudança de vida, já fala, mudança de vida, aonde eu vou, eu levo a palavra, o que eu aprendi, é assim, eu evangelizo, trago as pessoas e todo mundo, assim, é igual uma irmãzinha que ela veio comigo para a igreja, ela falou, meu Deus, como você é uma pessoa maravilhosa, seus filhos são maravilhosos, que igreja é essa? Nossa, é muito bom. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora? Foi uma mudança de vida mesmo, representa tudo para mim, hoje eu não fico sem vir na igreja, se eu ficar um dia sem vir na igreja, parece que eu fiquei um mês, falta um pedaço de mim, sabe pastor, aqui eu sou realizada, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda na minha vida. 2020 já é o melhor ano da vida da senhora? O melhor ano da minha vida, eu creio já, já tomo posse já. Graças a Deus, abençoada. Abençoada, muito abençoada. Abençoada, muito 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 abençoada,